Minha parceira Juliana Budik e hoje vamos falar tudo com ele, o ator Sérgio Rondjakoff e também o acompanhante terapêutico Sandro Barros. Muito obrigada pela presença de vocês. Serginho, vamos falar um pouquinho antes dos seus projetos futuros? É verdade que você vai participar da Praça Nossa? Pois, tudo bem. Então, o acompanhante terapêutico é uma profissão do futuro. Muita gente não conhece essa profissão fora do país. Você vê muitas pessoas que saem da internação e vão para o acompanhamento porque a família não tem condições de receber a pessoa em casa, porque briga por qualquer coisa, um prato fora do lugar, uma louça que não foi lavada. Aí gera uma confusão, uma família disfuncional, a pessoa recai e volta para a clínica de novo. Então é aconselhado a pessoa sair da clínica e ter uma acompanhante terapêutico. Foi o que está acontecendo com ele, um histórico aí que ele vai contar das clínicas que ele foi internado. E agora ele está tendo uma acompanhante terapêutico. Eu viajei com ele para o SBT, a primeira cena, fiquei lá com ele, observei o que ele fala e o que ele não fala, porque essa é a função do terapeuta também, inspirar as pessoas, encorajar, acolher e observar, escutar. Então eu escuto muitas demandas dele, algumas questões, porque ele começou muito cedinho.